Uau! Rocket Wrench Restante Jogar cego mesmo coisa Olha esse foguete Foguete bonito É o Luminar Lançamento Ah não tem combustível Minha picareta de osso Minha picareta de osso Ai eu fiquei tão longe Caraca Não sabia que era transparente Os infinito E ele vai se rachar em vários pedaços Nossa Nossa É um bicho velho É um bicho Capim 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 e aí aqui ó rocha aqui 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 ali 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 nossa só um pedaço do nervo humano toma toma infelito ômega ômega meu deus olha o tamanho daquele infelito ômega capi 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 pif pío pif Piu, pel, 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 piu, 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 piu. Piu, pel, pel, piu, piu. 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 Zantar Abismo antigo Galera 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 Zantar 3 Infinitor Witch Eu já corri praticamente 100 mil Estudis Ai acabei de correr no ar 100 mil Estudis O que é esse lançamento aqui? Não Olha Não estou pegando na minha mochila Tó 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 Mil de dano A Careta Bunny Shaker Puta U U Cus Hoc Piu! 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 Cachem! Infinitum Auf! Desconegoto! Piu! Para Deja! 5, hour, four, three, two, one! O que ele me atravessou? Expansão ardenta? Eu incendi, tá bem vindo Eu Ön Vamos lá Tem... It's one of the biggest Bom, vem também. O que é isso? 100% BOOSTAR infinitum mamãe mamãe pai pai obrigado infinitum arfa ai 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 t nel ai 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 O que é isso? Órbita, Blaze, Fire! O que é isso? É isso? É isso? É isso? Estou indo muito rápido! Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Upgrade. Upgrade. Vamos lá. 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 E aí O time, o time, o time, o time E aí E aí O que? Foi para o que está aí. Chegou! 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 Que? 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 5, 4, 3, 2, 1! Agora estou sendo bom! aaaah Rami não até erro Pé de rodo Pai Ah pé de rodo Pai E ai Vini, tudo bom? Tudo bom cara? Zantar Ordo Vê se isso é nome Qual é? Qual é? Ele é Vinicius, mas o nome dele é Pé de Morro Olha a minha velocidade collision Aiii e aí O que é isso? É isso, é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Que jogo vai, fala aí. Que jogo. Não, nunca me dá para lá. Vamos ver o que é lá. Vamos ver o que é lá. Tá tiso. Que. Tiso, mas não é o que é lá. Não. Vai jogar roupa. Vê se tem algum jogo de futebol no blog. Procurei depois. Tem. Que é isso? Tem. Tem. Tem jogo. Vamos ver se eu acho aqui.